Música, deixa rolar, composição Camila Mendes Te riquei pela primeira vez, mas foi tão natural Quando encontrei você, quando encontrei você Foi tudo tão normal E aí eu pude ver, o quanto você Pra mim é sensacional Finalmente eu pude ver, dentro do seu olhar O que eu tava procurando, pra mim apaixonar Me pego lembrando, de cada momento Sua boca na minha, e aquele seu talento E aí eu vou te beijando, tirando sua roupa E as horas vão passando, vou te deixando louca Vai começar o jogo, deixa rolar Não quero nem saber, eu já tô envolvido Vai acontecer, deixa rolar, deixa rolar Que essa noite vai ser quente, vamos aproveitar Deixa rolar, não quero nem saber Que eu já tô envolvido Vai acontecer, deixa rolar, deixa rolar E essa noite vai ser quente, vamos aproveitar Me pego lembrando, de cada momento Sua boca na minha, e aquele seu talento E aí eu vou te beijando, tirando sua roupa E as horas vão passando, vou te deixando louca Vai começar o jogo, deixa rolar Não quero nem saber, eu já tô envolvido Vai acontecer, deixa rolar, deixa rolar E essa noite vai ser quente, vamos aproveitar Deixa rolar, não quero nem saber Eu já tô envolvido, vai acontecer Deixa rolar, deixa rolar E essa noite vai ser quente, vamos aproveitar E essa noite vai ser quente, vamos aproveitar